Notícias da base com Fabrício Júnior A semana também está sendo de mais uma boa novidade para a base do Criciúma Esporte Clube Nesta semana o presidente Vilmar Guedes juntamente com o prefeito Fernando de Faveri e demais autoridades do clube e também do município de Cocal do Sul renovaram a parceria para a base carvoeira na temporada de 2024 O Tigre que neste ano terá as suas categorias do sub-8 ao sub-14 trabalhando no município de Cocal do Sul utilizando o campo municipal, o campo sintético atrás do ginásio e também com a cidade, com o município disponibilizando o transporte para os atletas da base carvoeira dentre estas categorias Uma boa notícia que obviamente foi celebrado por todos aqui no CT Antenor Angelone E aqui mesmo no CT as demais categorias do Tigre se preparam para as atividades da temporada de 2024 Criciúma que está prestes a iniciar sua trajetória no campeonato catarinense nas categorias sub-15 e sub-17 as quais a Federação Catarinense de Futebol já publicou a tabela de 2024 no estadual onde o Tigre defende o título e vai iniciar no dia 23 contra a equipe do Figueirense fora de casa O sub-20 também trabalha aqui no CT Antenor Angelone sob o comando do técnico Gabriel Carvalho categoria que também defende o título estadual e que muito em breve conhecerá os seus adversários ou a sequência de jogos dentro desta temporada, dentro deste ano Semana de muito trabalho aqui no CT Antenor Angelone envolvendo a base do Tigre e claro que tudo da base carvoeira você acompanha aqui no Tabelando Notícias da Base com Fabrício Júnior